Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um tutorial como trabalhar com um vetor bidimensional, um vetor x e y, e obter a resultante desse vetor. Então aqui nós vamos verificar como está a nossa configuração, como nós já vimos no vídeo de configuração, nós vamos lá em mode, no formato rpn. Então seria aquela notação polonesa de entrada de dados, formato estándar, trabalhar em graus e utilizando o sistema de coordenada retangular. Então aqui nós vamos entrar com o vetor e nós vamos partir do princípio, nós vamos representar esse vetor utilizando o parênteses aqui. Então, tecla branca, sinal de menos, eu vou entrar aqui com o vetor 3 em x, tecla laranja, espaço, 4 em y. Então eu tenho uma coordenada para esse vetor em x3 e uma coordenada para esse vetor em y4. Então ele vai representar aqui o nosso vetor 3 e 4. Se nós quisermos a resultante desse vetor, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos lá em mode, nós vamos alterar de retangular, nós vamos alterar para polar. Então, x, trabalho aqui com o polar. E vou dar um enter. Ele já vai trazer o valor da resultante, então no caso aqui seria 5, e o ângulo que ela forma horizontal, que seria 53.13. Então essa notação que ele está trabalhando aqui seria a notação polar. Exatamente a mesma notação que é utilizada para os números complexos. Então nós, vamos dizer assim, nós enganamos HP trabalhando com um número complexo em forma de vetor. Vou fazer um outro exemplo aqui. Então eu vou limpar o que eu tenho aqui. Vou trabalhar agora com... Vamos fazer um outro exemplo. Vou trabalhar agora com o vetor aqui. 2 para x. Laranja, 3 para y. Então, ele já vai me dar o valor da resultante automaticamente. E qual é o valor do ângulo formado com o horizontal. Se eu quiser trazer novamente na condição sem ser coordenada polar, seleciono novamente aqui, vou lá em x, trago para retangular. E nós temos aí o nosso vetor em x, 2, e o nosso vetor em y, 3. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.